Boa noite, minhas gatas, minhas paleozoicas, minhas ancestrais. E aí, minha pré-histórica? E aí, gata, tudo bem? Não vi ninguém caindo aqui. Tem? Ah, eu vou cair aqui embaixo já agora. Tem coisa de espingarda aqui já. Onde que o pessoal caiu quando eu não tô vendo ninguém? Ui, que isso? Que isso? Tô tomando choque, Pikachu. Palhaça. Pikachu! Eu não consegui, não. Tem mais gente lá do outro lado. Não, eu de caixão vazio, prefiro a morte. Tem gente aqui escalando. Tô contigo, mulher, tô contigo. Era essa pessoa, achei que era o Guto. Gostou. Ui, eu jurava que alguém tinha roubado. Mulé, eu ia surtar com esses caras do outro lado. Tem gente aqui embaixo, tem gente aqui embaixo. Guto, cuidado. Ah, deu muito delay, mano. Muito delay. Pra mim, quando ele começou a atirar, eu tava caindo já. Não, tem gente lá com ele. Não, não. Lá do outro lado, gente. Onde a gente plana. Meu Deus. Ah lá. Amiga, consegue me auxiliar? Meu Deus, o Guto foi solo lá. O que que tá acontecendo? Tô no trotos. Vi sim. Tô na fome nesse jogo. Nem mira eu tenho. Isso chama a gente. A gente tá precisando, gata. Eu tô indo bem de bala pra dar tiro. Não, não. Tá tranquilo. Tá, eu tô vendo uma. Correu. Eu não tô vendo nenhuma. Eu vou mais longe. Tô vendo. Cuidado que ela tá nightingelada, Guto. Comou. Dei tiro. Caiu. Finalizada. Tá descendo pra cá, ó. Tá descendo pra cá. Tá, ela tá nessa casa que o Guto tá. O Guto tá perto. A de dois nendares. Boa. Opa, tem gente perto. Ai, aqui, aqui, ó. Agora ou nunca. Ai, que cagaço. Opa, carro. O carro tá chegando aqui. Meu Deus, tem três pessoas num carro invisível. Tô metendo macho. Calma, calma. Tá aqui. Dei uma. Ai, ai, ai. Nossa. Tô achando. Dei outra. Me deitaram, me deitaram. Não tem cubo. Eu fui aí pra te botar e não tinha cubo. Eu tenho cubo ali, se quiser. Mais outra, mãe. Caiu? Não dá pra rever o Guto? Não. Não dá, dá. Tá no final. Vai tomar no... Ai, é muita cagada, na moral. Ela tá bem pouquinho a bala, tá? Ou tá sem pente. Ou pegou de mim, né? Não sei. Mas ela acabou a bala no meio e me deu ladrãozada. No casério. Tô louca. Cadê? Ah, desgraçadinha. Tava gastada. Beijão. Acho que tem gente do lado. A gente mata. Claro que sim. E se precisar, mato na porrada e enfocando com o meu colar também. Meu Deus, mulher. Tá nervosa? Ela tá nervosa. Acho que eu vou de Riff e na de Blauris, então. Safe. Depois tem um novo... Achei que era a Guilherme, era um bote. Correndo aqui na minha porta. Mas é quase a mesma coisa. Maldosa. Ô, Guilherme, a te cura. Beleza. Ah, eu gosto que não faz muito barulho também. É bom não chamar atenção. Bom, gente, tem que cuidar com esse lugar, que é o lugarzinho da morte aqui. Carro, carro. Cuidado. Deixa passar, deixa passar. Pararam. São os que estavam em primeiro. Matei, matei uma. Pronta. Desceu achando que ia ter o que brincadeira. Carro. Gente, carro. Ai, que eu tô louca. É cheio de carro. Tem muita gente, meu Deus do céu. Tem mais gente. Pariu, tão em mim, tão em mim. Tô vendo. E gata, e gata. Vou ruxar. Caralho. Tô cagado, pode. Tô cagado. Pois que fez eu, hein. Tem carro, tá? Meu Deus, eu não consigo mutir. Porra. Tá. Beleza. Não, tranquilo. O cara fez o RP. Tem um barco lá na frente que vai parar pra ficar atirando na gente, porque eu vi. Eles tão descendo. Lá do outro lado. Vai, 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 vai. Tá indo pra baixo da ponte. Ai. Ô, Gui, cuidado aí. Tô caindo. O cara tá parado. Já perdi. Não, não. Ele foi pra trás. Ele foi pra trás. Que ódio. Ele tá amiadaço. Ô, Gui, tá me atirando. O cara fez uma barreira ali. Vou ter que atravessar a ponte. Ai, eu vou... Ai, eu sou louco. Não, vai passar. Tem um cara do lado. Tem que a gente pro lado. O famoso Costinha. Sim, lá da cabana. Uma flamigurada. Boa, amiga. Aí, um. Nice. Ó, aí, atrás da pedrita. Meu Deus, o que é isso? Formigueiro. Nossa, parece uma formiguinha. Boa, boa. Tão tudo parados. Bem-vindos ao Agora ou Nunca. Que derra. Ele botou um negócio pra reviver. Guto, cuidado. É de trás. É de trás. Os Costinha. O Silvio vai fechar. Ah, mas se foder, meu irmão. Morta-me. Estou streamando algumas derrotinhas. Que essa é a minha vida. Nossa, tá rolando Ghost já, sabe? Galera, tá vindo na minha live pra ver onde eu tô. É foda. Tá certeza. Nossa, não. Vai cair o mapa inteiro, véi. Meu Deus. Viu? O jogo até travou. Amiga, eu não vou lá. Tira oito pessoas com a gente. Ah, tô com o meu kitzinho, né? Baleia, assassina e foxtrot. É daqui pra glória. É em cima de mim. Errei tudo. Acertei. Uau. Amiga, vamos atravessar o rio enquanto a gente tem paz? Baleia. Deixa eu... Tá. Minha gata, acho que vai ter gente no deck. É pra lá que eu vou. Como é que é a buzina? B. Não tá buzina. No caso, tu tem que dirigir, né? Tem que estar na direção mesmo pra buzinar. É isso aí. É isso aí. Chama a galera, chama o chat. Tem gente lá. Capa épico aqui pra ti, ó. Não tem mais. Ah, e ela aqui... Não, desculpa. Cuidado, gata. Tem mais um. O melhor é o nome do Keef e o Keef do Núcleo é o Riff. Vamos procurar um carro, pelo amor de Deus. Ai, meu pai. E o outro não tem nem arma pra lutar e tá chamando gente. Olha, é difícil, sabe? Vamos pegar esse carro aqui, gata. Perdi um monte de vida. Fala. Tá vindo. Cuidado, gata. Sai daí, gata. O cara já saiu. Eu achei que você tinha pegado um carro. Não, o cara desceu ali. Tem um que desceu. Não, é aí. Tem outro. Ele... Será que ele voltou? Gata, não compra a briga. A gente tá na... Na fora da seita. Quase explodiu. Quase explodiu. Deixa que eu dirijo, pelo amor de Deus. Palhaça. Essa torre do desespero. Mas a gente já construiu São Paulo inteira. Ai, não. De novo contra a safe. Eu não aguento mais. Cinco segundos. Bem-vindos. Ao Agora ou Nunca. Tem gente lá. Tem gente lá. Código cagado. 306. 307 descendo. Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. Vamos lá pra cima. E só tem mais três. Confronto dos Deuses. Bora. Bora que o cara tá... Eles tão vindo por aqui, ó. Tem a de baleia assassina, tá? Tô vendo. O cara tá lá embaixo. A dupla. Vamos atirar? Errei. Gata, onde que tá o teu? É só aquele lá da pedra? Não. Tem uma na esquerda. Tem uma na pedra. Tem uma na esquerda. Tem uma na esquerda. Mas eu achei que tinha mais gente além desses dois. Tão vindo de adrenalina e os... Eu que lute. Não vou nunca conseguir acertar. Eu ainda não vi eles mais, tá? Eles tão aqui, ó. Fizeram... Aqui no meio da rua tão subindo. Tá, achei. Ah, não. Não atinguei. Deitamos um. O outro vai. Nem fudendo. Eu vou ruxar. Vai, vai, vai. Nossa, sem adrenalina. Eu achei que eu tava com adrenalina. Meu Deus. Marcou! Tô chegando. Beleza. Mas eles não vão trocar, não? Só troca com escudo. De cagar. Acosta-se. Boa. Veio aí na saideira, p***. Veio aí de... Mãe. 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 Modo adolescente. Xiii. Você não usou a palavrinha mágica, tá ligado? Então, não. Aí. Droga. Pronto. Já fiz. Tá feliz agora? Tá feliz agora? Tchau. Tchau.